bom dia meu povo tudo bem com vocês galera que aqui hoje é luta viu nós consertou tá vendo esse registro aqui ontem o gado quebrou aqui pisou né aqui é só mostrar pra vocês aí o gado tá aqui ó já tem vídeo gravado aqui aqui nós estamos no meio do pasto esse passo ele é molhado por aspressores mas estava desativado e aí mas tem bastante comida apesar de estar seco o tempo hoje amanheceu um pouco nublado mas tá quente a chapada tá seca enfim vou dar um giro pra vocês aqui o rapaz foi pegar uma borracha para nós botar aqui de novo que hoje nós foi terminar a capinha de feijão ali quando o homem veio ligar a água para o gado que esse gado não pode deixar o bichinho com sede que está muito seco né aí o gado pisou ali ó e aí abriu aí e agora nós estamos se virando para limpar aqui e desfazer o que nós fez trabalho de doido porque isso aqui é um maçapê danado ó ó nós já abriu aí com os enxadetes as ferramentas tá aqui ó as ferramentas tá aí tem outra ali e aí nós estamos na luta para nós não perder tempo nós vamos botar uma borracha aí tirar essa água todinha com esse caneco ó tirar essa água todinha com esse caneco e aí eu vou dizer viu rapaz é luta viu é luta meu deus do céu é luta meu deus do céu galera então é estamos por cá né estamos por cá prestando serviço aqui na fazenda do homem aqui mais uma vez no feriado viu hoje é feriado mas nós estamos por cá junto e misturado aqui mostrando para vocês nosso serviço aqui ó tirando água daqui assim ó que é para poder tá vendo ó esvaziar essa água aqui ó que é para poder com isso aqui ó para poder abrir espaço aqui para nós colar aqui galera ó é luta é luta no fim enfim vou finalizar com vocês aqui se der para eu mostrar vocês aí depois eu mostro só para vocês terem mesmo conhecimento sempre do nosso trabalho aqui na nossa região a luta continua mesmo no feriado estamos juntos misturados quando vamos chegar aqui com a com a borracha nós vamos passar uma borracha ali e vamos cuidar em outros trabalhos beleza galera vídeozinho de hoje foi esse um abraço de nós fiquem todos com deus chama no like quem gostou desse vídeozinho curto para vocês terem também o conhecimento da nossa chapada ali é barra um barra um e eu moro aqui ó esse lado ali barra dois descendo a ladeira então a ladeira aí a comunidade beleza galera um abraço Alex Santana cantador na voz Deus abençoe a todo mundo fui hein tchau meu povo vou cuidar aqui porque senão o homem chega e tá cheio um pouco de água aí ainda deixa eu cuidar aqui que ela é luta é luta agora oito horas da manhã estamos só começando só aqui na aí galera não pode agora não pode um minuto que a gente fica sem sem coisa e é porque nós vamos botar esse resiste aqui que a pai e água para limpar ordem não enfim é luta é luta que for dando para mostrar para vocês aqui eu vou mostrando aqui porque não pode parar toda hora né estamos trabalhando aqui na diária prestando serviço valeu um abraço fui e aí e aí E aí